I only call you when it's half side But the only song that I'll be back So side Gente, eu tive que trocar de camisa Porque com a camisa vermelha Eu apareço melhor no Chroma Key, entendeu? Não fica meio zoado aqui assim, tá vendo? Não fica zoado Eu tenho umas 4 camisas vermelhas Eu tô vendo que eu vou ter que usar só camisa vermelha nessa bagaça agora Sejam bem-vindos a mais um vídeo Vambora começar a intro do vídeo Que eu não fiz Então, tamo aqui na corridinha de Sanchez Eu tava conversando com o pessoal do jogo É, pra gente Eu tava conversando com essa pessoa mesmo Vambora buzinar a gente Fiquei calado aí pra pegar a buzina do pessoal A placa da Elgato, pra quem não sabe Ela reduz o áudio do jogo Pra quando eu tô falando Ela detecta quando eu tô falando Ela reduz o áudio do jogo Tirei uma piruleta, meu irmão Tirei uma piruleta Eita, cuzão O cara já vem na maldade aqui Eita, porra Me mataram de novo Mano, será que a corrida é só aqui nesse lugar? Tomara que não, né? Que eu tava a fim de uma corrida mais divertida Daqui eu vi no... Não tinha thumbnail Só tinha a reta do pessoal dentro Eita, cuzão Só tinha isso aqui, gente Eita, porra Ai, ai Desce aqui Nossa senhora A corrida é bem interessante Deixa eu gravando aqui Eu não tô nem atirando, né? Não tô nem atirando e jogando Caraca O cara caiu feio Eita, cuzão Eita, cuzão Vou cair lá na água Ai Eita, porra Nossa, meu boneco caiu e ficou, mano Você sabe que dá uma mezoada Quando eu mexo nas coisas? Que quando eu fico mexendo muito Dá uma mezoada na parada Mas Não atrapalha muito no jogo não, tá? A moto tá sozinha aqui Cruzão ali a pé Vou jogar a mina aqui pra ele Quando ele passar por aqui Vou pegar essa mina Acho que eu botei É ponta a ponta, tá? Não é volta não Fudeu, mano Fudeu que é ponta a ponta Não é voltinha não, tá? Esqueci desse detalhe Não tem volta Deixa eu deixar umas mina aqui Pra esses caras Exclusão Deixa eu pegar uma C4 Pra poder acertar esse cara aqui também Que eu tô Eu tô afim de explodir Explodir esse cara no alto No alto não precisa não, né? Gente, eu tô na frente do mapa Eu tô na frente do mapa O que é pior ainda pra mim, né? Mano, que corrida interessante Corrida da trilha É louca aqui, ó Eu gosto de corrida assim, gente É corrida assim que eu preciso jogar Eu tô até sem palavras Para essa corridinha show Eu quero saber o que tem no final Porque Nossa, eu sou o bichão Pra tu ver como eu sou o bichão Eu tô jogando sem ver o mapa Porque eu tô na frente do mapa A minha pessoa ali Tá parecendo a frente do mapa Pra vocês Vocês não sabem, né? Tô fazendo live Tô fazendo a live Pra não poder usar a câmera do Playstation Porque a câmera do Playstation Não sei se eu dar pra usar Fazendo live, entendeu? Por isso que eu tô fazendo a live Show E... E ela também tem a opção lá De tirar o Chroma Key Eita porra Não tinha morridão Mexe A moto não tinha morridão A moto é do bichão mesmo Doido Eita, cuzão Vou nadando Bora, nadante A linha de chegar Já tá ali, ó Dá pra ir nadando até lá Que bosta Já ganhamos É só isso mesmo A corrida Que merda Que merda Cara, eu achei que tinha uma coisa mais interessante Mas muito obrigado a todo mundo que assistiu também Vai favorito se você gostou do vídeo Se inscreve no canal se você é novo Deixa eu acabar aqui que eu vou mandar um salve pra galera E já já volto, beleza? Fica assim, eu fico tipo olhando pra parada, ó Ai, ai Salve aí pro Minha O Mr. Carmelox Mano, o que que Gente, todo mundo caiu Tinha mais gente nessa provoca O Biel, o Henk lá E o Damian 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 Biel É isso mesmo Manos Salve pra vocês Sabe para os outros Estava participando Caiu todo mundo Caiu, tinha Não tinha mais gente Não tinha só esse pessoal não Eu acho Tinha mais gente Eu tava com esse pessoal No áudio do jogo Mas beleza, tamo junto Até o próximo vídeo Fui É nóis